Ok, ok, 22 horas, 23 minutos, Biel volta para o Brasil e é obrigada a cantar funk. Veja! Biel está de volta ao Brasil após um furacão que passou em sua vida. O TV Fama aproveitou para conversar com ele, que levou o público ao delírio, exibindo seu tanquinho na quadra de escola de samba Rosas de Ouro, em São Paulo. Amigos do TV Fama, podemos falar que ele voltou e voltou com tudo, é isso mesmo, Biel? É isso, é como tem que ser, acho que tudo que a gente vai fazer na vida a gente tem que colocar força máxima. O que representou essa volta para você no Brasil? Cara, a energia, eu estou tremendo até agora, se você pegar na minha mão você vai ver, então tipo, acho que é chegar uma volta, depois de dois anos, para alguém que chegou onde eu cheguei, tão cedo como eu cheguei, então acho que é muito especial ser recebido assim. Meninas, aproveitem o máximo enquanto o moço estiver por aqui. Você vai ficar há quanto tempo aqui no Brasil, Biel? Eu fico no Brasil agora até o começo de dezembro, onde eu volto para Los Angeles para terminar, para gravar o clipe, porque dia 7 eu lanço a primeira música em espanhol e nesse tempo aqui eu vou fazer um trabalho em português, vou colocar umas músicas em português, vamos lançar e vamos trabalhar, fazer clipe, tudo e quero fazer show também, quero mais, quero sentir mais disso, estava com saudade. Vale lembrar que Biel já passou por algumas polêmicas, entre elas por ter assediado uma repórter durante uma entrevista. A atitude do rapaz foi o estopim para o fim de sua carreira no Brasil. Desta vez ele volta com uma nova turnê chamada Fênix. Eu cheguei com esse nome porque acho que tem tudo a ver, né? Depois de muito tempo renascendo das cinzas, vindo com força máxima, com o apoio do público que está presente, como a gente viu hoje, que está em rede social, que continua curtindo tudo, continua cobrando, continua, se não fosse por eles eu não sei se eu estaria aqui hoje. O que é que o Biel aprendeu durante esses 11 meses fora? O Biel aprendeu que dinheiro não é tudo, o Biel aprendeu que família tem que estar em primeiro lugar sempre, é a sua fortaleza. Aprendeu que uma amizade verdadeira deve ser valorizada e levada para sempre, porque hoje eu tenho pessoas acreditando em mim que não estão fazendo pelo dinheiro, estão comigo, estão do meu lado, trabalhando já, como você viu hoje, por acreditar, por gostar da minha gana de querer fazer a coisa acontecer e por ter consideração. Então eu acredito que o Biel de hoje é um Biel que está muito concentrado em colocar cada vez mais a melhor versão dele para fora. E para a gente encerrar, o Biel está namorando? Como é que está? É louco, como é que você pergunta isso? O Biel está tranquilo por um bom tempo. Tá tranquilo. Agora é paz. É paz, sem compromisso por um tempo. Preciso me comprometer com o trabalho agora. Você me fala que não, mas eu te provo que sim. Você duvida se é bom ou não. Obrigado todo mundo. Ok, ok. Beijo no coração aí pelo carinho de sempre. Vocês estão sempre fortalecendo o Biel. Estão sempre pulverizando as notícias e mandando para geral. Muito obrigado. Ajuda muito na conexão com o público. Beijo para vocês aí. E é isso. Obrigado. Ok, ok. Agora um recado legal para você. Uma dica boa, hein? Faça sua inscrição agora no canal do YouTube da RedeTV. Estão vendo aqui, ó. Você vê todos os programas da RedeTV, o TV Fama, as bombas do TV Fama. Agora no canal do YouTube da RedeTV com você. Eu aumento, mas não invento.